Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos aqui no canal da Vavó Maria Hoje vou mostrar um pouco da minha suculenta de fácil cultivo Começar gente, por esse sedum morganiano É isso aí mesmo, viu gente, minha língua é meio doidinha para falar Mas você desculpe aí, olha que lindeza que está esse vaso aqui É um vaso bem pequeno e ele já cresceu Tanto aqui, bem lindo mesmo esse sedum Aqui tem essa colher de cobre, lindíssima, maravilhosa É muito bonita gente, pelo menos aqui para a gente Ela é de bem fácil cultivo, inclusive quando vai ficando folha mais velha Minha nora tira, encosta no substrato e já rendeu essas outras mudinhas aqui Lindona, e o colorido dela assim, quanto mais ela ficar no sol, ela fica nesse tom aqui E aqui, essas folhas aqui, se ela tomar bastante sol, aí vai ficando nesse tom aqui Aqui gente, tem a colher de prata, essas aqui todas, foi lá no canal da minha amiga Nilza Meleli Que ela me mandou, era uma mudinha bem pequena e já cresceu e está desenvolvendo muito bem Tem esse outro aqui, esse cenese que minha nora comprou aqui na cidade, aqui no colecionador E está bem lindo esse cenese Aqui gente, tem essa outra planta, é luciai É muito bonita, que já é muda que minha nora fez Também veio lá da minha amiga Nilza Como sempre eu falo, a maioria da minha suculenta, praticamente veio todas de lá Aqui gente, é outra espécie de cenese, olha a diferença Esse de lá que eu acabei de mostrar Com esse tom de verde, maravilhoso E esse outro aqui, olha, com essa outra coloração, lindíssima Aqui gente, é, Monalisa, está essa mudinha pequena aqui, olha, no mesmo vaso Com essa outra chevelha, marmorata Ou essa calanchoe, marmorata, desculpa, ela está assim, meia branquela Devido a muita chuva aqui, mas quando, é, toma sol, fica uma coloração maravilhosa Aqui gente, tem essa outra chevelha, é coador Que quem me deu foi meu neto, Gabriel Ele me deu uma mudinha bem pequena E ela é bem de fácil cultivo Que já encheu essa cuia todinha E está com a haste floral ali, olha Saindo, e tem bastante mudinhas aqui embaixo Olha quanta muda que tem nisso aqui, olha Inclusive, minha nora já fez várias mudinhas delas Dessa aqui, olha, da planta mãe Sim gente, aqui, olha Deixa eu pegar aqui para vocês verem Olha aqui, já é filhote dessa de lá Já está, inclusive, dando haste floral E bem fácil cultivo Essa é chevelha, lindona E eu adoro a coloração dela aqui, gente, na ponta da folha Quanto mais ela tomar sol, mais colorida ela fica Essa outra aqui, olha, Mona Lisa É lindona E quando também toma sol, ela vai ficando mais colorida Bem bonita essa suculenta Aqui, gente, essa outra super bum Lindíssima Olha que perfeição está essa suculenta E aqui, olha, ela tem mudinha já saindo aqui, olha Olha que lindeza Já filhotinho Que em breve já dá para tirar e fazer outra mudinha Lindona Aqui, gente, tem a fantôme Essa lindeza que já virou uma abrezinha aqui, olha Olha que pétala de fantôme E aqui, olha, tem filhotinho aqui embaixo Já criou essa Isso aqui tudo Já virou uma abrezinha E aqui, mais pétala Aqui ao redor Olha que lindeza que é Essa outra aqui Cubic Flush Lindíssima Olha essa roseta de suculenta Que maravilhosa que está Só não está mais bonita Porque aqui na minha cidade Continua chovendo E elas perdem um pouco a coloração Aqui, gente, tem essa lindeza Ângelo Ângelo Sim, gente, desculpa Aqui é a Xeveria Anjo Está bastante colorida A coloração dela Está perfeita Inclusive, a gente colocou uma foto aí no Instagram dela Essa suculenta É uma perfeição De Deus, né, gente? Olha que linda que é Essas pétalas E essa coloração Isso aqui, ela está um pouco estressada Toma um pouco de sol Por isso que ela está assim Às vezes chove Às vezes faz sol E ela está nesse colorido Maravilhoso Essa aqui, gente Milkyê Muito bonita Lindíssima Olha as pontinhas Das pétalas Que perfeição que é O colorido Com mais Aqui, não sei se você acha Já é mudinha Que vem saindo aqui, ó E está Isso tudo aqui Que vocês estão vendo Aqui, gente Tem a Jade Também muito bonita Ela não Aqui está começando Essa pontinha O colorido Quando ela For para o sol Que começar a fazer mais sol Aqui Ela vai ficar Muito bonita Também de muito fácil Cultivo aqui Para a gente Aqui, gente Está Essa é a Xeveria Debe É da minha nora Quem mandou Para ela Foi minha amiga Nilza Meneli Que ela é apaixonada Por essa suculenta E não está Tão colorida Mas ela ainda vai ficar Mas estou achando Ela mesmo assim Muito bonita Essa outra aqui, ó Suculenta Maravilhosa Não sei o nome dela Quem souber aí Fazendo um favor Deixa aí o nome Para mim Mas o que importa, gente Aqui ela é muito bonita Esse tom de verde Maravilhosa Essa outra aqui Também Belagniusa Lindíssima Ela é pendente Gorduchinha Mas não sei o nome dela Aqui também Uma suculenta Maravilhosa Orelha de gato Muito bonita Ela também, gente Gosta de sol Olha as As laterais das folhas Ela poderia Estar mais Colorida Se estivesse dando sol Aqui, gente Foi o caramujo Que comeu A folha Que mesmo a gente Tendo cuidado Mas está aparecendo Bastante caramujo Aqui Aqui é Glauca Paixão da minha nora Minha também Ganhei aqui Uma conhecida Aqui da minha cidade E agora Que minha nora Está refazendo Ela novamente Porque a gente Tinha bastante Morreu Muitas Devido a chuva E agora a minha nora Está recuperando Aos pouco Elas Essa aqui Gente Lindona Também Olha que tamanho Que está Eu não sei o nome dela Com bastante mudinha Aqui Que em breve Dá para fazer Muitas mudas Não sei o nome Aqui está A Letizia Ela está Um pouco Estiolada Devido a muita chuva Mas O importante É que ela está Bonita Com bastante Mudinhas Por aqui Aqui Gente Tem essa suculenta Orelha de Chiureque Vem lá do canal Terapia Verde Com o João Batista Ela mandou Para a minha nora Olha que lindeza Que está ficando Aqui Gente Tem esse arranjo Que minha nora Fez Com a anjo Olha a diferença Aqui Essa aqui Está toda branquela E aquela outra Lá Que já pegou Colorido É a mesma suculenta Porém A de lá Está nesse colorido Bonito E a de cá Quando ela tomar Mais sol Vai ficar Daquele jeito Lá Igual a outra Aí está nessa cuia Aqui Com bastante Tem orelha de gato Tem a anjo Tem Esse Esse outro Aqui O Francesco Balde Tem ali Essa outra Aqui Que é Fontome E Essa outra Mudinha Aqui Que eu não sei o nome Dessa planta Sim gente Por aqui Eu encerro Esse vídeo Agradecendo A cada um De vocês O meu Muito obrigado A todos Que passaram Que chegam Aqui no canal Aquelas pessoas Que já estão As que estão Chegando E vai Beijo agora Para minha amiga Maria do Carmo Silva Leite Vai para Eridan Eni Célia de Aracaju A toda A família De Sergipe Da minha Nora E Vanderlé Cisab Vanderlé Magalhães Enfim Para todos Nilma de Santiago Todas as pessoas Se sintam Beijadas Então Se vocês Gostaram Desse vídeo Se inscreva Aqui no canal Deixe o gostei Aqui embaixo E siga a gente No nosso Instagram Sim gente Se inscreva No canal Deixe o like Para a vovó Maria Para ajudar No crescimento Do canal Compartilhe O nosso vídeo E seja Todos Muito bem Vindo Aquelas pessoas Que estão Chegando Beijo Da vovó Maria Tchau pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos Na paz De Jesus